Eu cumprimento agora o Presidente da Câmara, o Judge. Aquele é o Presidente do Supremo. Caros cidadãos, três anos atrás, lançamos a grande retomada americana. Hoje estamos aqui para compartilhar os resultados impressionantes. Empregos sendo criados, a renda subindo, pobreza diminuindo, violência diminuindo, a confiança aumentando e o nosso país prospera e tem o respeito internacional mais uma vez. Os inimigos americanos estão fugindo. A nossa felicidade só aumenta e o nosso futuro é brilhantíssimo. Os anos da derrocada econômica chegaram ao fim. É um prazer falar que a economia nunca esteve tão bem. As nossas forças armadas reconstruídas, um poder incomparável no mundo. As nossas fronteiras seguras, famílias prosperando. Nossos valores renovados e o nosso orgulho restabelecido. E por todas essas razões, eu afirmo à população do nosso país e aos parlamentares, o Estado da União nunca esteve tão forte. Desde o dia que assumi, revitalizei a economia rapidamente, reduzindo a regulamentação do mercado de trabalho, impondo redução de impostos e renegociando acordos comerciais. Estamos buscando o benefício do trabalhador, das empresas e, mais do que qualquer outra coisa, pró-Estados Unidos. Abraçamos todas as pessoas de credos, de raças diferentes. Desde a minha eleição, criamos 7 milhões de novos empregos. 5 milhões mais do que as previsões do governo anterior. A taxa de desemprego nunca esteve tão baixa nos últimos 50 anos. E o que é incrível, a taxa de desemprego é a menor do que qualquer outro governo na história do nosso país. Se não tivéssemos revertido as políticas desastrosas do governo anterior, o mundo não estaria testemunhando esse sucesso econômico impressionante. A taxa de desemprego para negros, hispânicos e asiáticos chegou a um nível mais baixo da história. A média de renda familiar está no nível mais alto de todos os tempos. Desde a minha eleição, os mercados acionários dos Estados Unidos subiram muito, 70%, crescendo mais de 12 trilhões de dólares, transcendendo qualquer perspectiva imaginável. Um recorde que é o sonho de qualquer país. Por conta dessa campanha de diminuição da regulamentação, os Estados Unidos se tornaram o maior produtor de petróleo de gás natural. Dispararam. Estamos restabelecendo a força manufatureira. Embora as previsões diziam que seria impossível. Depois de perdermos 60 mil fábricas nos dois governos anteriores, os Estados Unidos receberam 12 mil novas fábricas no meu governo, com milhares e milhares de fábricas em planejamento ou em fase de construção. Damos apoio aos cubanos, nicaraguenses, venezuelanos, para restabelecerem a democracia que os Estados Unidos defendem. Uma coalizão diplomática de 59 países contra o ditador sanguinário venezuelano, Nicolás Maduro. Maduro é um governante ilegítimo, brutaliza o seu povo, mas a sua tirania vai ser destruída. Hoje, nesta noite, um homem corajoso que leva consigo a esperança, a inspiração do povo venezuelano. Ele está presente aqui, o verdadeiro presidente, Juan Guaidó. Sr. Presidente, leve essa mensagem ao seu país. O Estado da Califórnia aprovou uma lei absurda declarando que o Estado inteiro vai ser um santuário para criminosos e imigrantes ilegais. Um santuário horrível, com consequências catastróficas. Esse é um exemplo trágico. Em dezembro de 2018, a polícia prendeu um imigrante ilegal com cinco prisões, condenações por roubo e assalto. Mas, por conta dessa lei, o santuário, a polícia o libertou. Alguns dias depois, ele começou a cometer crimes. E o meu governo acabou com essa história de pegar e libertar. Se você entrar ilegalmente, você será retirado imediatamente do nosso país. Nos Estados Unidos, a gente não pune quem ora. A gente não queima cruzes, nem símbolos de fé. Celebramos a fé nesse país. Prostamos da religião, oramos e olhamos para a glória divina, da mesma maneira que acreditamos na primeira emenda. Acreditamos em outro direito constitucional. Enquanto eu for presidente, eu sempre protegerei o seu direito da segunda emenda de ter e portar arma de fogo. O meu governo também defende a nossa segurança e combatemos terroristas radicais islâmicos. Tinha um território de mais de 20 mil milhas quadradas, no Iraque e na Síria. Hoje, o território, o califado do Estado Islâmico, foi destruído 100%. O fundador e o líder do Estado Islâmico, Al-Baghdadi, Al-Baghdadi, um matador sanguinário, está morto. O terrorista responsável por matar o sargento Henrique era o Qasim Soleimani. Ele estava lá, planejando novos ataques, e ele foi eliminado. Por isso que, no último mês, mês passado, as Forças Armadas executaram um ataque preciso, certeiro, pondo fim nesse reino de terror. para sempre. Se você atacar o cidadão americano, você está abrindo mão da sua vida. Não é nossa obrigação trabalhar para outros países como polícias desses países. São os melhores soldados do mundo que temos. E eles querem entrar numa guerra para ganhar, ou então nem vai. Estamos concluindo a guerra mais longa dos Estados Unidos e trazendo os soldados de volta para casa. O sargento, o marido dela, está lá no Afeganistão, na sua quarta missão no Oriente Médio. Os filhos da Amy não veem o pai há muito tempo. Amy, o sacrifício da sua família, possibilita que todas as nossas famílias vivam com segurança e em paz, e nós somos muito gratos. Muito obrigado, Amy. E agora ele homenageia, ele traz um militar que estava fora do país, sem que a esposa soubesse, sem que os filhos soubessem. Quando ele fala de concluir guerras, de querer fazer paz, ele traz esse militar de volta. É uma herança gloriosa, magnífica. Somos americanos, pioneiros, desbravadores. Criamos um novo mundo, um mundo moderno. Mudamos a história do mundo. Todos são iguais perante Deus. Termina o presidente Trump. Agora agradece os seus partidários. Os democratas já vão saindo.